E aí pessoal do Música Fácil, meu nome é Karol, sou enviada especial do canal e a gente tá aqui em New Orleans, no aeroporto Louis Armstrong Acabamos de chegar, a gente veio pra dar uma olhada no Jazz Fashion, em toda a música que envolve a cidade A gente tá super empolgado pra mostrar tudo pra vocês Bem-vindos a New Orleans galera, vamos ouvir música! Música O Jazz Fest acontece em New Orleans desde 1970 E o legal desse festival é que o nome dele na verdade é Jazz and Heritage Fest E o Heritage significa herança Ou seja, além de música, a gente tem comida local e cultura local muito presente aqui no festival Música E eles começam mais cedo Por isso que a gente chegou cedo assim, com o sal na fruta Vamos entrar? Música As bandas locais, o que eu mais gostei de conhecer foi o Kermit Ruffins Música 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 Mas na verdade o que eu mais gostei de ouvir foi o The Meeters Os caras tem um som super gostoso e dançante E apesar de eles serem locais, eles são conhecidos e respeitados no mundo inteiro Música Música Mas teve gente de fora que também veio tocar E um deles que foi um dos mais incríveis do festival foi o Christian McBride Música Um baixista de tradição familiar, o pai, o tio e o avô também eram baixistas Música 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 E eles faziam todos os instrumentos de metais Que é o trompete, o saxofone Música Música E eles incorporaram uma série de elementos de soul, jazz e hip hop dentro dessa banda de metais E fez todo mundo levantar e dançar pra caramba Música 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 E um dos pontos altos desse ano na verdade foi ver o rei e pioneiro do rock'n'roll Jerry Lee Lewis Quem gosta de rock'n'roll tem que saber quem é esse cara Música 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 Ele foi contemporâneo do Elvis e agora em 2015 ele faz 80 anos e ainda se apresenta Música 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 O Jazz Fest começa às 11 da manhã e acaba às 7 da noite, mas não acaba não, ainda tem jazz na rua, olha só Música O Jazz Fest acontece sempre no último fim de semana de maio e no primeiro fim de semana de abril Agora ficou fácil saber o que ver e ouvir em New Orleans Se você gostou, curte, compartilhe e assina o nosso canal No próximo vídeo eu vou mostrar um pouquinho dos melhores bares para se visitar durante todo o ano e a praça onde o Jazz nasceu Até mais Música 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 Música